Agora nós vamos falar de uma ação que você pode sim ajudar. Estudantes da Univale realizam hoje a primeira etapa da campanha de arrecadação de leite. É para ajudar a Associação de Amparo às Pessoas com Câncer. A repórter Deise Somariva tem as informações. Teve morador que acordou cedo hoje em Itajaí, mas por um bom motivo. É necessário alguém fazer alguma coisa pelo próximo. Hoje em dia a vida não está fácil, ainda mais para quem está doente. A gente já faz parte aqui do Parque Dom Bosco também, na ação social deles ali. E é muito bom fazer isso, ajudar o próximo. Eu agora tinha esses dois leites, eu dei, claro, meu marido vai trazer. Embora que ele não fosse trazer, mas eu daria o leite e depois eu iria comprar. Porque eu não sei dizer não, uma boa ação. Todos deveriam fazer isso. 300 voluntários da Univale estão recolhendo caixas de leite integral em cinco bairros. Dom Bosco, São João, Vila Operária, São Vicente e Fazenda. Os alunos e professores da Univale estarão nas ruas de Itajaí hoje até as três horas da tarde recolhendo caixas de leite. Mas a campanha não termina hoje, continua no próximo sábado. Quem não doou hoje já sabe que pode contribuir no próximo fim de semana. O objetivo dessa campanha é arrecadar leite para a instituição AAPC, Associação de Amparo a Pessoas com Câncer, aqui de Itajaí. Nós pretendemos com isso arrecadar em torno de 2 mil litros de leite. A instituição tem uma necessidade de 600, ela consome mensalmente 600 litros de leite. Então a gente pretende pelo menos conseguir três meses de produto, onde eles possam estar utilizando e fazendo essa doação para as pessoas portadoras do câncer. Eles precisam tomar esse leite? O leite é um item que eles precisam tomar diariamente, então essa é uma grande necessidade que a instituição tem. Vou repetir algumas informações para você. A campanha vai até as três horas da tarde nos bairros Fazenda, São Vicente, Vila Operária, São João e Dom Bosco e continua no próximo sábado. Então, vamos ajudar, né?